Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Decolar. Novidade aí, junto ao cartão Decolar e uma mega promoção ao Santander. Dois anos de isenção de anuidade e bônus para você poder viajar com o seu cartão Decolar. Passaporte aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, está rolando uma promoção aí do Santander com a Decolar. Cartões emitidos pelo Santander junto a Decolar aí. Os cartões estão dando dois anos de isenção no Gold, Platinum ou Infinity. E você pode ganhar também até 40 mil pontos bônus com o seu cartão Decolar. Vamos entender essa promoção e quem sabe você não aprova um cartão como esse, não é verdade? Dois anos de anuidade grátis, peça o seu cartão Decolar, ganhe mil reais em pontos, passaporte para usar em uma próxima viagem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, na imagem mostra que você pode ganhar mil reais para você poder viajar e também que valem 40 mil pontos passaporte mais dois anos de anuidade grátis, né? Então olha que interessante, né? 40 mil pontos, praticamente mil reais para você poder viajar gostoso aí, né? A promoção vai do dia 21 de agosto agora desse mês até o dia 17 de setembro de 2023 para pacotes e hospedagens em até 12 vezes sem juros, em voos e em outros produtos, tá? O titular do cartão poderá acumular mais de um ponto extra no programa Passaporte Decolar A cada um dólar americano, gasto em compras realizadas utilizando o cartão em site decolar.com ou no aplicativo, compras de arsenais realizadas em moedas estrangeiras, né? O Decolar Gold, a cada dólar gasto, vale 1.6 Compras até 5 de março de 2023, né? E compras a partir de 6 de março de 2023, a pontuação é 2 pontos O Decolar Platinum até 5 de março de 2023, a cada dólar 2 pontos A partir do dia 6 de março, 2,5 pontos por dólar gasto E já o Visa Infinity Decolar até 5 de março de 2023, a cada dólar 2,5 Agora é a cada dólar 3 pontos, então aumentou aí para os 3 cartões A concessão dos pontos extras para compras de arsenais realizadas em moedas estrangeiras Poderá ser interrompida ou suspensa a exclusivo critério do Santander O valor das compras realizadas em reais com cartão Será convertido para dólar norte-americano, tá? De acordo com a concessão do dólar norte-americano Do dia do fechamento da respectiva fatura Após a conversão do valor de reais para dólar norte-americano O Santander atribuirá os pontos cabíveis conforme critérios acima, né? A quantidade de pontos extras será atribuída de acordo com a variante do cartão Conforme tabela abaixo, né? O Decolar Gold, o primeiro desbloqueio 5 mil pontos extras O cartão Santander Platinum, 10 mil pontos extras E o Visa Infinity, 20 mil pontos extras Vamos ver agora os benefícios de cada cartão, veja na tela O Visa Infinity, a bonificação de 40 mil pontos equivalente a mil reais em crédito Decolar Pontuação de 4 pontos por dólar em compras na Decolar E no exterior 3 pontos por dólar nos demais despesas, né? E agora, recentemente, criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias Várias informações importantíssimas diariamente para vocês Falando de milhas, viagens Todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo Basta você se inscrever no nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações diariamente Em primeira mão E tudo isso De graça Até mimos como calendário Já postamos pra vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br Eu espero por vocês Dois acessos grátis na sala VIP no Dragon Pass Anuidade 1.150 cobrada somente a partir do terceiro ano Renda mínima 12.400 para correntista Ou ser cliente select ou private Pra ter esse cartão Ou 20.000 para não correntista Upgrade para a categoria Passaporte Decolar Global Que é o nível mais alto do programa Decolar Global Então, Passaporte Decolar Passaporte Decolar Global é o nível máximo, tá bom? Então o Visa Infinity Ele te dá essa possibilidade E você pode pedir o cartão clicando nesse link aí Já o cartão Platino Santander Decolar Ele tem uma bonificação de 20.000 pontos Equivalente a 500 reais em crédito na Decolar Pontuação de 3.500 pontos por dólar Em compras na Decolar E no exterior 2.500 pontos por dólar Nas demais despesas Anuidade 552 reais Cobrada somente no terceiro ano Renda mínima 4.000 reais para correntista Ou ser cliente Van Gogh select ou private E 7.000 de renda para não correntista Upgrade para a categoria Passaporte Decolar Explorador São três níveis de Passaporte Então um, o dois e o três O três é o Global Esse daí é o segundo melhor então Que seria a categoria Explorador Tá bom? O link para solicitar também aí para vocês Veja que as cores são diferentes O Infinity é Black, o preto O Decolar azul e o Gold É o vermelho, rosa aí, né? Cartão Santander Decolar Gold A bonificação de 10.000 pontos extras Equivalente a 250 reais em crédito na Decolar Pontuação 3 pontos por dólar em compras na Decolar E no exterior 2 pontos por dólar gasto nos demais despesas Anuidade 370 Somente no terceiro ano Renda mínima 1.000 reais para correntista Ou ser cliente Van Gogh select ou private E 1.500 para não correntista Se quiser solicitar o cartão O link tá aí para vocês É uma boa jogada, é uma boa promoção Para você que pretende viajar E gosta muito de viajar em hotéis De avião aí com a Decolar É uma oportunidade para um cartão Que não tem anuidade com bons pontos, né? Então, teoricamente, você teria Uma jogada legal aí em adquirir o cartão Não tem anuidade por esses dois anos Acumula esses pontos Pega a passagem aérea Pega o hotel, viaja, gosta Se você curtir, quiser continuar o cartão Você continua, senão você pode cancelar depois Não tem anuidade, não terá gastos para ter esse cartão Então, é um cartão muito bom Tá ligado ao grupo Santander, né? Decolar Um cartão internacional Ou, no caso, o Visa Infinity Tem os melhores benefícios Salavip, Dragon Pass Dois acessos para o titular E os seus adicionais Então, você teria aí condições De ter um cartão muito bom Que é um Visa Infinity E que é do Santander Porém, ao programa Decolar Esses pontos não podem ser transferidos Para parceiros Latam, Azul, Smiles Todas as compras é feita pelo site da Decolar Ou no aplicativo Decolar, tá? Então, você teria essas condições aí também Junto ao cartão Santander Visa Infinity Visa Plat Ou Visa Gold Com o seu cartão Decolar Santander Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então Breno Vinicius Um grande abraço Evaldo Queiroga Um grande abraço Gabriel Ratti Um grande abraço Gabriel Martelo Um grande abraço Tiago Jefferson Um grande abraço para você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Evaldo Queiroga Evaldo Queiroga Evaldo Queiroga Evaldo Queiroga Evaldo Queiroga Evaldo Queiroga